Mil desculpas eu peço Por não saber dizer adeus direito Bem que tentamos, fizemos planos Mas nossos ideais Não são mais os mesmos Talvez não fale de amor Mas é algo que sinto aqui dentro Feito flor que perde o perfume com o tempo Que esse fim não traga a dor Pois é apenas um novo começo Dois são agora Guarde as tardes de sol no seu coração Veja agora ano só Sabe, eu tô tentando descobrir Tentando desatar os nós Me livrar das amarras Difícil chegar aqui Esqueça a dor e leve o beijo E o gosto da nossa história E saiba que daqui por diante O eterno contigo Com tudo eu quero dividir Eu quero dividir Oiê-ei-ei-ei Com tudo eu quero dividir Talvez não fale de amor Mas é algo que sinto aqui dentro Feito flor que perde o perfume com o tempo Quer ser fim, não traga dor Pois é apenas um novo começo Dois são agora Guarde as tardes de sol no seu coração Veja agora no sol Sabe, eu tô tentando descobrir Tentando desatar os nós Me livrar das amarras Difícil chegar aqui Esqueça a dor e leve um beijo E o gosto da nossa história Sabe, daqui por diante O eterno contigo Com tudo eu quero dividir Eu quero dividir Oh, yeah, yeah Com tudo eu quero dividir Mil desculpas eu peço Por não saber dizer adeus direito